Olá, eu sou o Maki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Bloodstained Ritual of the Night. Então vou continuar de onde a gente parou no último episódio. No último episódio a gente venceu esse arqueiro aqui umas 35 vezes. E mais o cidadão ali que eu não lembro o nome, Zangetsu? Esse cachorro não é um bom menino. Tá, eu quero vir pra cá. Opa, tem um instante. Giro Orbital. Crie uma barreira defensiva girando sua lança. Ah, funciona com lança. Pique e gaei açaio. Tá, é um giro completo pra baixo, esquerda, pra cima e ataque. Mas parece ser uma skill que dá pra bloquear outras skills. Estou tendo um colapso cerebral. Opa, é a sala verde. Tá, então calma. Eu vou poder telar pra lá? Nossa, o negócio abriu um portal no vitral. E eu apareço do outro lado. Excelente. Tá, deixa eu ver se a gente tem... Alguma coisa pra fazer ali dentro. Provavelmente tem, né? Eu peguei um monte de item. Eu adoraria fazer umas poções. Eu matei o... O morcego que tava atrás de mim. Tá, vamos ver. Moça, que eu não lembro seu nome. Ah, a gente terminou a quest do... Da vingança do marido dela, né? Ela vai dar três anéis. Boa trabalho. Aqui é o seu reencaro. Não deixou muito específico... Não deixou muito específico... É pra eu equipar isso? É um anel... Com um de defesa melhor... Que o meu, né? Ok. É melhor que a orelha de elfo? Eu perderia um de int e ganharia um de defesa. Não, deixa assim por enquanto. Eu ainda não sei o que a int faz... Mas eu acho que ela aumenta o dano das nossas... Habilidade de fragmento? Não tenho certeza. Eu acho que a gente já viu esse... Diálogo antes, né? Ah, tá. Eu lembro. Eu já vi esse diálogo antes. Só que eu saí da nossa... Da nossa base aqui e morri. Aí eu perdi o progresso do diálogo, né? Como assim? Aprimorar fragmento. Aumenta o número de flechas. Aumenta a duração. Aumenta o número de flechas. De flechas? Invocando morcego. Aumenta o número de morcegos, então, né? Se eu melhorar o tentáculo... Eu aumento o número de tentáculos. E eu posso aumentar duas vezes. Ou pelo menos... Se custar um membro... Eu posso aumentar duas vezes. Eu vou aumentar. O tentáculo é bem forte. E... Eu gostaria de aumentar a onda de choque. Porque eu tenho usado ela bastante. Mas eu não tenho a lágrima de pássaro monstruoso. Ok. Ah, dá pra preparar comidas aqui. Caramba, a comida aumenta o ponto de vida máximo. Tá, então... Eu... Eu não sei se eu estou entendendo isso aqui direito. Porque eu nunca preparei nenhuma comida. E eu acho que eu não posso preparar nenhuma aqui ainda. Mas... Se eu comer essas coisas, eu ganho esses atributos permanentemente? Deixa aí nos comentários se vocês... Já fizeram isso aqui. Vocês que já jogaram também, né? Porque... Não tem nenhuma descrição dizendo que... Ah, eu vou ganhar por... Tantos segundos isso. Ou por tantos minutos. Então, eu tenho a sensação que toda vez que eu fizer, por exemplo, uma pizza e comer... A minha com vai subir em três. O que seria muito bom. Inclusive na vida real. Comer pizza e... Aumentar a defesa. Eu vou fazer mais poção. Faz todas que der. Não, calma. Não vamos fazer poção. Eu queria ver se eu consigo achar aquelas espadas. Eu achei uma aqui. Essa Labris. Eu acho que a gente pegou uma skill pra ela. Mas não é uma espada, é um machado. Eu estou atualmente usando montante. É, e todas essas aqui eu não consigo fazer. Projéteis novos. Mas eu não tenho os itens. É, vamos fazer as poções então. Porque... Eu tenho a sensação de que... É uma boa usar as poções... Pelo mapa. Simplesmente pra eu não morrer e perder progresso. E... E aí no boss eu não uso poção. Ou... Talvez eu até use se... Sei lá. Se eu tiver várias, né? Eu posso... Usar quatro poções pra fazer uma poção maior. Por falar nisso, eu não tinha uma receita. A gente tinha pegado um livrinho. Eu acho que era dessa poção maior. Não, aqui tá só separando pelo tipo de... De item. É, a gente já viu essa parte. Eu já fiz as coisas certas. Comer uma comida... Nova pela primeira vez, você forçará a condição de Miriam. É, então... Aqueles atributos lá a gente vai ganhar... Pra sempre. Tá, deixa eu ver aquele... É... Livro, sei lá, que eu tenho. Esse aqui. Como eu uso isso? Talvez não seja nele, né? Deixa eu salvar aqui, porque a gente... Criou algumas coisas. Eu não quero perder o progresso. Eu sei que eu vou perder. Deixa eu ver se eu consigo usar esse livro de receitas... Aqui do outro lado. Talvez seja com a senhorita Dominique. Ah, ela tá falando do... Do cocheiro zumbi lá que a gente viu, né? No templo do vidro de arco-íris... Procure o demônio que carrega uma estátua de pedra em tributos. Não sei se eu vou me lembrar disso. Se o jogo não colocar isso na minha frente, já era. Talvez o fragmento desse demônio seja o poder que você precisa. Ah, então a gente precisa de determinados fragmentos... Pra conseguir fazer determinadas coisas. E eu preciso do monstro que carrega uma estátua... O fragmento dele... Pra poder abrir o caminho do cocheiro. O monstro que carrega uma estátua de pedra em tributos. Ele escreveu um pequeno desenho aqui na parte de cima... De um homem burro que carregando um grande chasmo. Oh, vamos lá. Tem alguma coisa que você precisa? Eu ainda não sei porque tem aquele zero dourado. Porque o preço é 200. E aí tem um zero dourado. O preço não é 2 mil. E o estoque está no canto. Então, por que tem um zero dourado? Será que é a força das coisas? Alguns ingredientes pra gente poder fazer receitas? Eu vou ter que perder um tempo aqui em off... Procurando essas receitas e... Ver se a... A Dominique aqui vende itens lá pro... Pras receitas do Johannes, né? Eu não quero vender nada por enquanto. Oh, uma senhora apareceu ali. Ok, nada de novo. Eu gostaria de morrer e morrer... Do que gastar outro momento em uma terra morada como esse. Oh, não diga isso. Não me importe nunca, senhora. Qual é o nome? Eu sou Suzy. Miriam. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Aí fica difícil, né, moça? Senhora. Leve um lanche rápido para Suzy. Ela diz que é perfeito para quando bate uma fominha. Ela vai dar um chicote espinhoso. Eu até posso aceitar a missão, mas eu não sei o que é um lanche rápido. Bolinho de arroz? Talvez. E o esquema da foto? Deixa eu ver se a Dominique vende o bolinho de arroz. O que você quer comprar? Não, ela não vende. Mas provavelmente ela vende os ingredientes. E eu vou precisar fazer... A receita ali com o Johannes, né? Deixa eu só dar uma olhada nos equipamentos. Porque eu acho que a gente pegou uma coisa nova. Não. Eu vi uma diadema numa lista de itens dessa, mas... Deve ser só um item comum de vender. Johannes, você faz bolinho de arroz? Ou sei lá o que era aquilo que a velha queria? Não é produzir, é preparar. Vixe, não tem aqui não. Ah, bolinho de arroz. Eu já tenho uma ralita, eu só preciso de um arroz. Ah, bolinho de arroz. Johannes, você pode me dizer mais sobre o que aconteceu 10 anos atrás? Ok, mais uma vez a ganância... De poucos, destruindo o mundo. Ih. Eu acho que você tem um ponto, mas... Nós estamos terminando falando. Eu tenho que ir. Nem falo oi pra gente. Nós não estamos terminando falando. Eu... E aí ele vai. Desculpa que você teve que ver isso. Ele realmente não me gosta, né? Oh, ele é apenas estúpido. Posso te ajudar com algo? Eu preciso comprar um arroz. Olá. O que você quer comprar? Você vende arroz? Não, ela não vende arroz. Tá, então eu vou ter que achar o arroz em algum lugar. Por enquanto, a velha vai passar fome. Deixa eu ver se a dona aqui tem mais alguma quest. Eu fui perguntar se tem mais alguma quest. Alguma coisa pra ela fazer. Ela me tira uma lista de tarefas. Vingue a morte de todo mundo. Dona, qual é o seu problema? Arroz com ouriço do mar. Obsidiana, aço, penteados e cia, trens. Pra que eu ia gostar? Será que eu tenho como craftar penteados pra Miriam? Seria interessante. Pior que eu não posso pegar tudo de uma vez e sair pegando os itens que eu preciso aqui, né? Eu tenho que fazer uma de cada vez. Vamos ver essa do arroz com ouriço do mar. Ela é maluca, olha. Ela quer vingar todo mundo. Tá, será que eu posso pegar outra? Ah, eu posso pegar todas então. É, isso deixa a nossa situação um pouco mais fácil, né? Porque aí a gente vai explorando os mapas e vai vingando toda a humanidade de acordo com a Lindsay. Tá, alguma coisa aqui pra cima? Nada. Bom, eu acho que a gente já fez tudo o que tinha pra fazer de novo aqui. Eu não sei se eu devo vender os fragmentos ainda ou destruir os fragmentos aqui com o Johannes. Desmontar. É, eu posso des... Calma. Eu posso desmontar os itens... Por exemplo, eu gastei uma membrana e um osso pra fazer uma poção. Eu posso desmontar e recuperar a mesma membrana e mesmo osso? Ok. Talvez valha a pena sair desmontando um monte de coisa que eu não vou usar, né? Principalmente essas armas mais fracas. Mas eu vou deixar isso pro... Pra entre um episódio outro ou outro momento. Eu tô gravando a série um pouco à frente. Calma, eu acho que esse diálogo é novo. Segura aí a linha de raciocínio. Tá, então como eu estava dizendo, eu estou gravando aqui um pouco à frente do que vocês estão assistindo. Então, eu ainda vou esperar um pouco mais porque vocês sempre têm bons comentários e boas dicas pra me dar. Então eu ainda não sei se vale a pena desfazer ou vender os fragmentos ou ficar com eles por enquanto. Por enquanto eu vou ficar com eles porque não tá acontecendo nada de mal, né? Com a Miriam. Esse cachorro tá maluco. Eu já vou salvar ali na outra sala, então... Posso gastar toda a minha mana aqui. E vamos explorar um pouco mais esse... Castelo nesse episódio. Porque se não o episódio vai ser só... A Miriam na base. Oi, tudo bem? Você de novo. Vamos continuar aqui pelo caminho do... Do Zangetsu. Seria bom se desse pra gente... Chegar ali na beirada daquela sala redonda que tem no fundo... No fundo do... Do mapa. Até agora esses castelos têm uns fundos bem interessantes. Uns backgrounds. Opa, ali é... É o mesmo negócio que eu preciso destruir lá pro cocheiro, né? A gente precisa então achar... O... O monstro que tem uma estátua. Segurando uma estátua ou alguma coisa assim, né? Aqui não tem passagem. Ali pra direita, pra cima. Tem a pedra no caminho. Mais pontos de vida. Mais uma dessas... Orbes estranhas. Nossa, caiu demais. Calma. Vamos passar aqui. Pega mais munição. O jogo tá aumentando bastante a minha capacidade de munição. Eu me pergunto se não seja melhor usar uma pistola daquelas. Oi, quem é você? Espera um minuto. Ele me deu oi de volta. O que é isso? Miriam, você não devia te perguntar isso. Você... Parece ser uma mulher, sim. Mas você tem umas tatuagens esquisitas. Você tá usando uma orelha de elfo. Talvez você não seja humano, Miriam. Eu não tenho certeza. O seu corpo está aberto com minhas declarações. Ah, sim. Mas essas são... Essas são todas a raga na Paris. Oh, Paris. Uau, eu nunca fui à Espanha. Tá sabendo legal. Benjamin parece que vai ser o alívio cômico do jogo. Eu sei, eu sei. Mas eu tô tão assustada que eu não posso até se levantar. Caramba. Eu só quero ir para casa. Hmm. Eu tenho algum item que poderia ajudar ele a casa. Eu gostaria de ter algum item que me teleportasse lá pra base. Existe isso? Ah, eu posso oferecer um item pra ele. Pedra do rumo. É, um nome interessante. Parece que é uma pedra capaz de... Dar um rumo pra esse cara. Baruntz. Vou dar uma poção. Vou ver o que acontece. Ah, eu esperava que você possa saber. Tá, que pedra do rumo é essa? E agora eu fiquei curioso. Uma relíquia que leva você a qualquer lugar que imaginar. Requer concentração. Concentração. Tá, parece ser um item realmente interessante. Vou dar uma pra ele. Parece ser bem raro também, né? Não gostaria de estar fazendo isso. Isso vai me ajudar a escapar? Sim. Pique a sua casa. E não deixe ir daquela pensão. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tentar. Ok. Caramba, meio de gold. Isso aqui parecia uma side quest, né? Mas muito bom a side quest me ensinar que eu posso usar uma pedra que me teleporta pra qualquer lugar. Muito útil. Sai daqui, orbe. Orbe maldita. Errei. Calma. A gente tem vários caminhos aqui. Deixa eu seguir por esse. Porque a gente já tava vindo por esse aqui. Depois a gente vai ali embaixo. Ok. Ele casualmente andou na minha direção e me deu uma tonelada de dano. Calma, gatinho. Ai. Demônios eliminados. Um de dois. Então essa é uma das quests. Fragmento passivo. O efeito é automaticamente ativado quando um fragmento é equipado. Perícia em espada. Aumento o dano das espadas de uma mão e das clavas. Opa. Esse fragmento vai ajudar a gente. Bastante. Cadê? Esse aqui. Ataque com espadas de uma mão e clavas mais rápido. Eu não disse quanto mais rápido. Eu estou usando uma espada de uma mão, né? Estou? É, acho que sim. Não estou vendo diferença na velocidade de ataque. Talvez esteja um pouquinho mais rápido. Mas. Não tão rápido que eu possa distinguir muito fácil, né? Catedral de Dian... Che. Ficou francês? Por falar em ser francês, novamente... Você é meio assustador, hein? Ficou francês. Novamente, a Miriam fez outra referência à França, né? Primeiro foi ela contando lá o... E agora ela falando da moda em Paris. Golpe crítico. Ataque os inimigos com um golpe único e poderoso. Meia lua pra frente e... Tá. Com chicote espinhoso. Chicote espinhoso é o chicote que a... A velha faminta lá vai dar pra gente. Picada de cobra ou albireu. Eu não pego nada que... Sirva pra espada, né? Tá. Esse fragmento a gente já pegou antes. Não sei se foi quando eu morri. Muito interessante que eu jorrei sangue aqui na estante. Uma sala pra salvar. Eu estou gostando desse... Esquema de terminar os episódios nas salas novas. Porque, querendo ou não, a gente fez um pouquinho de progresso. E o jogo valoriza bastante quando a gente salva, né? Porque senão a gente perde tudo. Então eu vou terminando esse episódio por aqui. Deixe seu like no vídeo. Se gostou do episódio, se está gostando da série. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Matem esses mortos mortos! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto